Resolução de Mistérios A série apresenta alguns mistérios que são resolvidos ao longo dos episódios, adicionando um elemento de intriga e suspensa narrativa amor pela leitura. Arnold é frequentemente retratado como um ávido leitor, promovendo a importância da leitura e do conhecimento entre os espectadores mais jovens episódios focados em personagens secundários. Além dos personagens principais, a série dedica episódios específicos para explorar a vida e as experiências de personagens secundários, enriquecendo o universo da história e mensagens ambientais. Alguns episódios abordam questões ambientais, destacando a importância da preservação da natureza e da conscientização sobre questões ecológicas presença de personagens com deficiências. A série inclui personagens com deficiências, como Cid, que usa muletas, promovendo a representação de diversidade e inclusão homenagem a Nova York. A série presta homenagem à cidade de Nova York, onde se passa, capturando sua atmosfera única e suas paisagens urbanas de maneira autêntica. E aí O que é isso?